Aproveitando a presença aqui dos nossos servidores aposentados, quero falar como membro da comissão de deputados que está acompanhando as negociações, que o governo do estado fez uma proposta que deve encaminhar para a Assembleia Legislativa esta semana de implantação de um abono ou seria um auxílio saúde. Esta é a proposta do governo que nossa comissão não aceitou e nós estamos aguardando, o projeto que o governo deve encaminhar para essa casa para nós discutirmos o que nós vamos fazer, porque da forma como o governo apresentou, nossa comissão não está aceitando a proposta, nós queremos discutir uma outra proposta quando o projeto de lei chegar aqui nessa casa. Então, a informação é que quinta-feira o projeto deve chegar aqui e nós vamos ter que nos reunir aqui, os 24 deputados, para ver qual que é o encaminhamento que nós vamos dar então para essa proposta.